Música Saudações em Cristo Jesus! Estamos de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Dominical, onde estudaremos a lição de número 12. O tema de hoje é a evangelização real na era digital. Se este vídeo tem contribuído para o seu crescimento espiritual, divulgue através das redes sociais e não esqueça de deixar o seu like abaixo deste vídeo. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e seja bem-vindo! Música Nós vivemos hoje na era da informação, também conhecida como era digital ou era tecnológica. É o nome dado ao período que vem após a era industrial, mais especificamente após a década do ano de 1980. embora suas bases tenham começado no princípio do século XX, é, particularmente na década de 1970, com invenções tais como microprocessador, rede de computadores, fibra óptica, computador pessoal e afins. Então, já que vivemos na era da informação e da comunicação, é preciso saber que ainda muitos não ouviram nada ou quase nada a respeito do Evangelho de Cristo. que venhamos utilizar a tecnologia de forma sábia, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Infelizmente, muitos não fazem o uso correto desta tecnologia, não faz o uso inteligente das redes. Esses, em vez de promoverem as boas novas de salvação aos perdidos, espalham mentiras, às vezes calúnias contra as pessoas inocentes. Utilizam a tecnologia para cometer adultério. Saiba que, mesmo que é virtual, o pecado é real e leva ao inferno, caso não haja arrependimento. Outros utilizam as redes sociais para fazer mate pessoal, promovendo seus eventos, suas agendas, seus nomes, buscam a fama, porém, nunca utilizam as redes para apresentar a Cristo aos perdidos. Você que está vendo este vídeo agora é testemunha. A palavra de Deus está sendo anunciada através desta rede. E nós precisamos aproveitar este momento de tecnologia avançada para administrar, assim, a gloriosa e preciosa palavra de Deus aos perdidos. Alguns crentes têm uma verdadeira aversão às redes sociais, porém, elas não são boas ou más. Nós é que decidimos. Eu e você é que decidimos de que forma vamos utilizá-las para a expansão do reino de Deus e a glorificação do Pai ou como instrumento de iniquidade. Muito bem, nos dias atuais, quando vivemos a era digital, a era da informação, nós vamos encontrar pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, no Brasil, segundo a Anatel, terminamos o mês de junho de 2016 com 253,4 milhões de aparelhos celulares nas mãos dos brasileiros. Isto nos mostra um índice altíssimo, ou seja, para cada família que é composto de quatro pessoas, três têm celulares. Quando não, se uma família tem dois filhos, os dois filhos têm em suas mãos os seus celulares, os seus smartphones ou tablets. O ponto negativo disto é que, hoje, discretamente, a geração digital acessa sites imorais, cujo conteúdo serve para alimentar as coeficiências mais grosseiras, baixas e abomináveis. Somando a isto, temos um ponto positivo. Qual é este ponto positivo? As redes sociais facilitam encontros e contatos entre amigos e parentes distantes. Porém, do outro lado, se tem multiplicado por demais as traições, os adultérios e, principalmente, a destruição dos lares e famílias por causa desses sites imorais que as pessoas têm visitado ultimamente, infelizmente. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Os pais devem ensinar os seus filhos a ter temor de Deus no coração, porque, havendo temor de Deus no coração, não haverá a prática de acesso a esses sites mundanos que conduzem o homem e o afastam do nosso Senhor Deus. Nós fomos chamados para ser diferentes, porque o Senhor é diferente. Deus se revela como santo, ou seja, no hebraico é kadosh. E o aspecto essencial de kadosh é a separação daquilo que é mundano, que é profano e corriqueiro, e a separação para seus propósitos. Os mandamentos dados por Deus ao seu povo Israel exigiam que fosse mantida a nítida distinção entre as esferas do comum e do sagrado. Tal distinção tinha seu impacto sobre o tempo e o espaço, mas visava ao indivíduo de modo mais relevante, tendo em vista que Deus é diferente de qualquer outro ser. Todos os que lhe são submissos devem também estar separados. Como estar separados? No coração, nas intenções, na devoção e no caráter para ele que é verdadeiramente santo. Eu me lembro agora das palavras que Deus dirige ao seu servo através do profeta Jeremias no capítulo de número 15. No capítulo de número 15, no versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Aleluia! Se apartares o precioso do vil, eis a questão. Deus, por sua própria natureza, está separado do pecado e da humanidade pecaminosa. A razão por que nós, seres humanos, somos incapazes de nos aproximar de Deus em nosso estado de pecado é porque não somos santos. Mas é por isso que Deus diz, eu sou santo. Serem santos porque eu sou santo. Então, na Bíblia, a questão da impureza não está relacionada à higiene, mas à santidade. Glória a Deus! As marcas da impureza compreendem o quê? compreende algo quebrado ou defeituoso. O pecado, a violação da vontade de Deus, a rebelião e a permanência no pecado, demonstra as marcas da impureza na vida do ser humano. Um fator muito importante que vamos encontrar nesta lição é o fator consertando as redes. Tiago e João estavam no barco junto com o seu pai Zebedeu consertando as redes quando foram chamados por Jesus de acordo com o que o evangelista Marcos no capítulo 1, versículo 19 e 20 nos registra. Nunca houve tamanha necessidade nos dias atuais de nos assentarmos para aprender. O fator consertar as redes é estar apto, pronto, disponível para se assentar e aprender a preciosa palavra de Deus. Nós vemos que em um mundo no qual a educação parece ser oferecida em toda parte, a descrição bíblica da igreja como centro de treinamento de Deus para que o homem viva em santidade, infelizmente, costuma ser ignorada. este erro se torna óbvio quando uma congregação fica, por exemplo, sem líderes, uma congregação sem liderança. Uma boa liderança eclesiástica é produto de um treinamento de qualidade. Quando os jovens cristãos não são bem treinados, a igreja começa a ruir. Como nos dias atuais vemos a despreocupação de muitos cristãos, infelizmente, em relação à escola bíblica dominical. Não levam a sério uma ferramenta tão útil como esta que temos na igreja disponível de graça para que todos possam aprender a gloriosa palavra de Deus. quando crianças, adolescentes, jovens, adultos, se aprimoram, se identificam e estão presentes na escola bíblica dominical, eles estão aptos a crescerem. Eles estarão sensíveis à voz do Espírito Santo para serem comissionados, chamados por Cristo para a realização da sua obra. Que nós possamos entender isso, senhores pais. Os filhos devem ter esse conceito de que se assentar e aprender é de suma importância para a vida deles, para o crescimento deles, para o desenvolvimento espiritual deles. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós vamos verificar no texto bíblico em classe, do qual está registrado em Tito, capítulo 2, a partir do versículo de número 11 até o versículo 15, quando o apóstolo Paulo nos mostra que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está falando da aparição de Cristo no tempo histórico duas vezes nesse contexto. Ou seja, a primeira vez em que Jesus veio foi com graça para salvar as pessoas do pecado e da segunda vez ele virá em glória para reinar. Então, a manifestação da graça divina produzirá pelo menos dois resultados na vida do cristão. Quais são? Primeiro, seremos capazes de resistir às tentações malignas, viver justamente nesta era atual e depois deveremos ansiar pelo retorno de Cristo. Glória a Deus! A graça, ela nos ensina que renunciando à impiedade, renunciando as compicências mundanas, nós devemos viver neste presente século de uma forma sóbria, justa e piamente. Paulo, o apóstolo, era um dos líderes mais eficazes da igreja do primeiro século, porque ele pregava o evangelho sem cessar e, além disso, por toda a Ásia menor e na Grécia, fundou dezenas de igrejas, fundamentando-as na preciosa palavra de Deus e na essência da fé cristã. Porém, para ser realmente eficiente, ele precisava gestar outras pessoas que seguissem seus passos e conduzissem com fé a igreja ao próximo século. e Tito era um dos jovens que o apóstolo Paulo treinou para ser líder e que o acompanhou no começo de seu ministério, conforme Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele havia servido como representante de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 16. Ele era considerado por Paulo um companheiro. Leia aí o texto em referência, segundo Coríntios, capítulo 8, verso 23. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele havia começado a transmitir as rédeas da liderança para este jovem capaz, o qual estava supervisionando as igrejas na ilha de Creta. em suas orientações a Tito, o apóstolo Paulo, lhe recorda as características de um líder espiritual. Ele escolhera Tito como ajudante porque este demonstrara estas qualidades. Agora, era a sua vez de ser exemplo dessas virtudes para outros, buscando por aqueles que poderiam se tornar líderes nas igrejas recém-semeadas. está aqui um fator importante, consertar as redes é o que precisamos nos dias atuais. O grau em que o bom treinamento existe em uma igreja local praticamente determina a saúde dela. Presta muito atenção nisso. O pastor pode ser o mestre designado, mas as sagradas escrituras diz que todos são treinadores e treinados. Os membros da igreja devem se amparar uns aos outros para orientações espirituais. O escritor aos hebreus no capítulo 3 diz exortai-vos uns aos outros. Glória a Deus! A geração mais antiga deve transmitir a mais recente a sua fé cristã vital por meio de palavras e também de exemplos. O caráter que resulta deste processo de treinamento espiritual é uma publicidade verdadeiramente atraente do evangelho. Portanto, conserte as suas redes. e lembre-se nossa missão consiste em falar de Cristo a todos e por todos os meios. Ou seja, onde estiver um pecador aí estaremos nós real ou digitalmente para anunciar que Jesus Cristo salva batiza com o Espírito Santo cura as enfermidades e em breve virá nos buscar. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri